Fala galera, bem-vindo a mais um episódio da nossa série de mods aqui do BNG Drive. Hoje estamos aí com um jipe, né, como vocês podem ver aí, uma caranga alta pra caramba aqui do lado, né, se liga só no tamanho desse monstro, tá totalmente preparado, né. Enfim, cada um tem a sua preparação especial aqui, né, e hoje nós vamos dar uma analisada nesse mod pra ver se ele ficou bem feito, se ele tá todo funcional, né, e se vale a pena baixar esse mod aqui. Logo de cara, avaliando, né, a carroceria deles, tá tudo perfeito, não tem um detalhe, né, faltando. Os canos aí do carro tão certinho, do lado certo, as carro... cara, as carrocerias tão perfeitas, né. Vamos dar uma analisada já por dentro, vamos ver qual é que é. Por dentro, nossa, ele tem os dois ali, é, tá bem certinho mesmo, mas ele não mexe a manopla, ok. Parece que tá meio bugadinho, meio tremendo, mas não dá nada, vamos dar uma olhada se tá bem alinhado o volante. O volante tá bem alinhado também, beleza. Cara, o maluco caprichou aqui, hein. Vamos acender os faróis, olha lá, hein. Tá no capricho, velho. Pá, ficou bom. Ficou bom mesmo o mod do cara, hein. Deixa eu aproximar um pouquinho o micro aqui, né. Galera, esse aqui, o cara se puxou no fazer, hein. Vamos dar uma olhada nos faróis, tem diferença de luz alta para luz baixa. O pior é que tem, e acende as de cima. Nossa senhora, aquilo ali deve cegar qualquer um na estrada, né. Que que é isso. Bom, antes de ouvir o barulho dos motores aqui, vamos dar uma olhada na variável que tem desse veículo aqui, né. A quantidade de variáveis que tem do veículo. Manos, um total de 17, ou seja, tem muitas variáveis aqui. Cada um com a sua motorização, né, com a sua suspensão diferente. Os que eu selecionei para teste, tá, galera. É esse aqui, beleza. O custom aqui e esse aqui. Cada um para a sua especificação, tá. O custom, ele deve ser mais para arrancada, né. Já que tem o pneuzinho mais liso. Esse aqui deve ser o mais normal deles em si, né. E esse aqui é o pancada, tá. Esse aqui é o pancada que nós vamos usar para subir a montanha. Para fazer o teste valendo mesmo. A montanha que eu me refiro é aquela lá, tá. A cheia de pedra, a ondulação. Enfim, a coisa vai ser feia para esse cara aqui. Mas, quanto isso, vamos ligar e ver o barulho desse motor que eu ainda não escutei. Eita, turbão. Cara, turbão, barulho, hein. Beleza. E seguinte, mano. Como vocês podem ver aqui, nós temos reduzida, né. Nós temos para tirar o controle, né, das quatro rodas. Ou seja, deixar só a tração na traseira. Isso aqui eu não faço ideia, porque é que serve. Ai, que burro. Dá zero para ele. Isso eu não sei porque é que serve, tá, galera. Vou deixar só a tração na traseira primeiro para a gente dar uma boa olhada no carro. Uma boa brincada com o carro, né. Vamos dar uma sentadinha de pé aqui nele. E ver... Caraca, o bicho é forte, hein. Vamos para lá. Não, não, não. Não quero me aproximar da montanha. Caraca, ele é muito forte. Vamos pegar aqui para ver se ele vai atolar em algum momento. Nossa senhora, o carro sai bastante de traseira, velho. O carro anda muito, hein. Vou até fazer um borrachão aqui, quer ver só. Se liga no borrachão. Ó. Borrachão na areia. Caraca, o carro é forte demais, velho. Ó só. Fica saindo de traseira full. E não é nem o modelo custo, não tá ligado? Esse aqui é o modelo normal. Nossa, como ele sai, velho. O carro não se segura nada, só com tração traseira. Vamos ligar o 4x4. 4x4 ligado. Ah, é 4x4 após eu pisar que ele demora a responder, mas ele não sai mais de traseira. A suspensão alta faz toda a diferença. Bah. Ó só. Cara, o carro é... Cara, que jipinho que ficou bem feito, velho. Minha nossa. Vamos dar uma subidinha naquilo lá, já que ele tá tão forte assim. Acho que ele consegue, né. Acho que ele compensa aquela subida ali fácil, fácil. Na moral. Suspensão muito alta. Essas pedras aqui não vão atrapalhar em nada. Se eu pegar a pedra, né. Aí, subidinho de segunda. Cara, que isso, hein. Olha a pedra. Nossa, aqui... Aqui, pisei na bola mesmo, né. Não, ali eu pisei na bola legal. Oh, rapaz. Quase que eu capotei o carro. Ali a pedra era alta demais. Ah, aqui acaba o mapa. Eu ia mais pra frente, mas ok. Tá de boa. E agora? Vamos aonde? Aonde me vou... Ei, ei, ei. Virou por causa de uma arvorezinha. Não, é sério isso? Virou por causa de uma arvorezinha. Vamos desvirar aqui. Pronto. Bora. Cara, eu não esperava que ele virasse por causa de um trocinho de nada, velho. Nossa, a inspeção é muito macia. Bah. Só. Vamos... Vamos encarar as dunas ali de novo. Ué? Quebrou? Tá tração só traseira então agora, né. Nossa, como é que o carro quebrou assim do nada, velho? Ou tá só dianteiro, sei lá. Não sei que tração ele ficou. Mas a gente ainda consegue andar. Mesmo com o cardan quebrado. Ele deve ter uma outra ligação. Não faço ideia qual. Mas olha só o carro. Caraca, velho. O comportamento do carro é muito bom. É muito bom o comportamento do carro. Apesar que agora eu não tenho mais tração. Deixa eu ver qual é a tração que quebrou. Vamos dar uma olhadinha. É, quebrou a traseira. Tô só com a dianteira. Aí se eu desligar aqui, provavelmente eu não ando mais. É. Ficou só de tração dianteira. E mesmo assim o carro é bom, galera. Nossa, é muito bom o carro. Não adianta. Esse aqui nasceu pra isso. Esse aqui o cara criou pra isso. Olha aí. E vem respondendo bem, hein. Olha, daria até pra fazer um pega aqui. Um rally da car. Caraca, mano. Muito da hora. Nossa. Agora eu tô apelando. Vamos lá. Vamos botar pressão nisso aí. É, galera. Agora eu quebrei o carro. Mas beleza, né? Faz parte. Mano, muito bom. Muito bom mesmo o carro. Mas agora, né? Vamos fazer o teste com o outro lá. Que é esse aqui. Esse aqui não é propriamente feito pra terra, tá? Ele é mais feito pro asfalto. E tem uma parte de asfalto aqui. Então nós vamos botar ele pra fazer um teste lá também de velocidade, né? Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Aí, transportei ele pra cá, galera. Vamos dar um acelero nele pra ver como é que ele vai se... Nossa senhora! O carro saiu de lado? Que isso? Tracionando as quatro, o carro saiu de lado desse jeito, velho? Vou bem pra trás com ele aqui. Porque eu acho que esse cara vai andar muito, na real. Vou até desligar o 4x4 dele. Vou deixar só a traseira. Pra gente poder arrancar, né? Porque, caraca, o bicho saiu todo torto ali, mano. Aí? Quem disse que esse carro aqui não anda? Tá se entortando todo na aceleração e eu errei a marcha feio, hein? Eu acho que esse carro bate nos 200. Ou não? Não, terceiro já foi a 140 só. Não, mas eu acho que esse carro vai andar muito, velho. Nossa senhora, e o bichinho tá acelerando. 160. É, eu acho que ele não vai chegar nos 200, mas caraca, velho. Pro um Jeep andar 190. Vai bater agora nos 190. Ó, 190. E superaquecendo. Azar. É, nos 200 ele não chega. Ele não tem potência pra chegar nos 200. Mas, nossa, o bicho anda, hein? Que isso, velho. Passe botar um turbo nesse carro aqui. Aí sim. Aí ele passa dos 200 fácil, fácil. Aí não vai ter. Ó, 190. 191. E vai, 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 vai. Dá-lhe, dá-lhe pressão, cara. É, acho que não vai ter pressão suficiente pra isso. Ué, eu não desliguei o 4x4 dele? Eu deixei ligado. Agora eu desliguei o 4x4. Não, eu tinha desligado o 4x4. Com certeza eu tinha desligado o 4x4 dele. Bah, e o freio, como é que será que responde? Nossa senhora. Vamos pegar o chão, que esses carros são feitos pro chão, né? Vamos pisar na estrada de chão aqui. Bem ondulado. Agora vamos ver quanto essa suspensão aguenta. Vamos ligar o 4x4. 4x4 ligado. É agora ou nunca? Ou ele aguenta aí? Nossa, ele tá andando bem, velho. Bem alinhado, mesmo com a estrada assim. Ih, quebrou o cara, né? Quebrou, quebrou. Mas ele tá andando, hein? Ih, quebrou de vez. Cara. O jipinho não tá aguentando muita coisa, hein? Eita. Vamos já parar aqui. Esse jip tinha que aguentar mais coisa, hein? Ele tá muito fraquinho a suspensão. Muito fraco. Suspensão não. Muito fraco o cardã dele, velho. Como é que pode? É, eu não lembro qual é o bagulho aqui. Eu acho que é aqui. É, acertei. Vamos lá. Vamos pro teste de terra. Teste de terra é que vai valer. E fui nessa daqui que eu não sei nem o que é. Nossa, passei retaço. Nossa. E já quebrou o cardã de novo, mano. Fora isso, esse jip tá deixando um pouquinho a desejar ali, né? Tá muito sensível. Ele tinha que ser mais bruto esse carro aqui pra aguentar mais coisa, hein? Eu tô achando ele muito sensibilizado aqui. Não, 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 não tá dando muito certo. Vamos pro próximo. Tá. Agora é o Brutus. Agora é o Brutus, galera. Olha o tamanho disso aqui. Olha só o quanto esse carro é erguido. Esse bicho tem que aguentar muita coisa. Esse tem que aguentar, mano. Olha que o barulho dele já é tenso. Bom, eu já vou direto pra lá, ó. Vai ser onde a gente já vai com esse cara. Nossa. Já cavocou. Tracionado nas quartas, já cavocou. Bom, agora esse cara aqui tem que fazer jus ao tamanho dele. Ah, nem vou pela estrada. Nem vou direto fora da estrada. Suspensão muito macia. Agora vamos ver se tu vai encarar isso aqui, cara. Nossa, é pedra pra tudo quanto é lado. Vamos lá. Vamos, será que eu boto na reduzida? Vou botar na reduzida. Botei de reduzida. Eita. A reduzida dele é muito forte. Nossa, 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 nossa. Eu não... Ih, eu não sou bom de fazer esse tipo de coisa, tá, galera? Eu não sou bom de trilha. Pelo menos não em jogo, né? Eu sou terrível. Porque eu não sei controlar bem esse detalhe de quando o carro vai capotar aqui ou não. Mas, ó, vou tentar. Vamos lá. A trilha continua ali em cima. Ai, ai, rapaz. Essa batida foi seca. Outra batida seca. Batendo com o cardã do carro. Não dá nada. Vamos lá. Ó. Pegar uma subida aqui. Ah, subida só de terra. Ele vai frouxo, né, velho? Não tem. Ei, 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 ei. Vou cair rolando. Beleza. Vamos desvirar. Porque eu não vou resetar o carro ainda, não. Nós vamos com ele amassado. Vamos com ele amassado. É isso aí. Vai, vai assim mesmo. Esse bicho tem que aguentar pancadaria, velho. Tá completamente torto, eu acho. Nossa, é muita pedra, velho. É muita pedra. Vou por aqui que tem menos pedra, porque, né? Eu já entortei demais o carro e eu não consigo deixar ele mais nem alinhado. Nossa. Tá, tô com o volante completamente torcido e o carro não responde mais. Pera aí, vamos resetar o carro. Nossa, que estouro. Olha ali. Empinou. Tá, 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 tá. Já deu, já brincou de dar cambalhota, filhote. Que isso, velho? O carro tá empinando. Tá. Tá. Tá bom. É, galera. Eu não sou bom de trilha, tá. Mas é isso aí. O mod já tá testado. Tá aprovadíssimo o mod. Beleza? Se vocês gostaram, não se esqueçam, né? É só pedir o link aí nos comentários que eu boto o mod aí pra vocês. Fechou? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele likezão, né? E, muito importante, acionar o sininho de notificações. Valeu e até o próximo. Até o próximo. Tchau.